Estamos de volta, essa marca é a mais lembrada hoje na cidade de Linhares, tudo bem? Muito obrigado pelo carinho de vocês, bairro Interlagos, bairro Aviso, toda a cidade de Linhares que gosta do nosso programa. Ó, daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, agora, você quer ver uma história de um golpe? Eu vou mostrar agora uma modalidade de golpe que foi denunciada por um morador, foi hoje de manhã, né? O morador procurou o Ronda para denunciar que tem um espertalhão aí que está oferecendo tirar o nome de pessoas do SPC. Eu tenho imagens, ele usa inclusive o Facebook, dá só uma olhada nisso. Gente, estou indicando para quem precisa, olha só como é que ele começa o negócio. Isso é golpe, ó. Eu estava com o nome sujo no SPC Serasa e me indicaram para limpar o nome sem pagar a dívida total. Não tem papel, Papai Noel no negócio, né? Não tem, não tem. Eu fiz, enviei um e-mail e fui atendido por Mauro Andrade, ele é um ex-funcionário do SPC Serasa. Aí segue o golpe, olha só, eu estava com restrição no CPF e CNPJ de uma empresa antiga que eu tinha. Aí ele diz, ó, ela também aumenta o score para bom pagador. E aí se você tem nome sujo, enviei um e-mail para, olha aí, ó, é credifis.com, gente, não envie, hein? E aí explique toda a situação. Esse nome que aparece aí é nome falso, não existe. E depois, quando você entra em contato com a pessoa, segundo o denunciante, ele pede para depositar negócio de 40 reais. Aí vai aumentando, 60. Então fique ligado, se alguém te mostrar esse Face, coloca lá de novo, coloca lá esse Face aí para resolver sua vida. O melhor que está tendo é você pagar sua conta. Você deve, então vai lá e pague, né? Vai na loja, negocie. Porque tudo isso que você está vendo aí é golpe, não existe. Não existe, não. Mas olha, eu também quero falar de um outro golpe. Agora, estelionato. Eu vou mostrar para vocês um jovem que foi preso hoje de manhã. Um jovem que foi preso hoje de manhã. Eu tenho a foto dele aí? Eu tenho a foto? Esse jovem que aparece na imagem aí, ele estava em Cariacica. E a história dele, de acordo com os investigadores da Polícia Civil, é uma história de aplicar golpes vendendo, sabe o quê? Lotes. E olha que tem muita gente que comprou lote desse rapaz aí. É Stefferson Bergami. Ele foi preso pela Delegacia Patrimonial de Linhares. Ele vendeu lote, sabe aonde? Guriri, Jacaraípe, Pontal de Ipiranga. E o mandado de prisão dele foi expedido pela terceira vara aqui da cidade de Linhares. O histórico dele é de vender e ganhar muito dinheiro, de acordo com a polícia. Agora, sabe qual é o grande objetivo da polícia em divulgar essa foto aí? É que pessoas que fizeram negócio com este rapaz precisam procurar a delegacia. Então, se você fez, se você comprou, esse rapaz estava aplicando golpe. Ele estava em Cariacica hoje de manhã, quando de repente acabou sendo preso. Gente, é assim que nós começamos, hein? No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Estamos de volta e eu tenho informações agora da polícia de Soretama, que prendeu quatro pessoas acusadas de diversos crimes. Antes de chamar o áudio do delegado Fabrício Lucindo, e para confirmar a informação, os jovens foram presos. Tem três menores, eu não vou mostrar o rosto deles não, né? Mas o maior de idade, ele está com o rosto exposto e foram flagrados aqui na cidade de Linhares, olha aí, ó. Esse homem chamado Valdivino, de 68 anos, foi morto na Avenida Vista Alegre, em Soretama. Ele ainda estava vivo ali, quando o morador chegou lá para registrar tudo e alguns estavam prestando socorro, mas logo depois ele morreu. Os jovens que apareceram, coloca lá de novo, aí, ó. Esses quatro são acusados pela polícia de terem disparado seis tiros contra seu Valdivino. Valdivino é uma pessoa muito querida lá em Soretama. Muita gente gosta dele lá, né? E aí, o que que acontece? Valdivino estava passando pela Avenida Vista Alegre, quando, de repente, esses jovens acabaram disparando. Foi nesse momento aí, ó. Nesse momento. Ele ainda está no chão, né, à espera de atendimento, mas não demorou muito. Veio a óbito. E esses caras aí, os que estão com a cara mais ou menos amarrotada pela nossa edição, estavam com esta arma. Estavam no tráfico de drogas de Linhares. De repente, a polícia os flagrou. Prendeu e apreendeu. Levou para a delegacia. Aí, lá, né, acabou tendo depoimento deles. Um disse que sim, outro disse que não. E aí, confirmaram que estavam na cena do crime contra o seu Valdivino. Mostra de novo lá. Aquela primeira imagem do seu Valdivino. A família dele já pedia por justiça. E já queriam, né, essa prisão. Portanto, o delegado Fabrício Lucindo acredita ter tirado de circulação os responsáveis. E olha, pesa contra eles outros crimes registrados em 2016. É claro que a polícia não vai falar muito, não é? Mas o delegado, pode voltar aqui para mim. O delegado Fabrício Lucindo, pode voltar aqui. Ele vai falar a respeito. Já tem o áudio dele aí, confirmando as informações. Vamos lá, põe no ar. Os elementos são suspeitos de vários crimes aqui na nossa cidade. Entre os crimes que recaem sobre eles, suspeita, está o último registrado, delegado? Sim, o último crime do dia 2 de fevereiro. A gente tem suspeito de que eles sejam os autores. Inclusive, nós estamos conduzindo eles para cá, para a nossa delegacia agora, para fazer a identificação. Delegado, são três menores e um maior de idade. O senhor já tem essa informação? Sim, são três menores e um maior. Esses elementos foram captados pelo tráfico de tropecentes e estavam aterrorizando a região do bairro Salvador. Recai sobre eles algum outro homicídio registrado esse ano, além desse delegado? Sim, a gente suspeita que esses elementos sejam partícipes, eles tenham participado ativamente de dois homicídios do início do ano, do início desse ano, de 2016. Tem que enaltecer o brilhante trabalho que a Polícia Militar fez na abordagem da apreciação desses elementos. A arma que eles usaram, que eles provavelmente usaram para matar Valdivino Sabino, vai ser encaminhada à balística para a gente poder saber, confirmar com certeza que é a mesma arma do crime. Então é isso, infelizmente, gente, Soretama tem quatro homicídios registrados no ano de 2016. É muito, hein? É muito para uma sociedade com 30 mil habitantes. Sabe quantos homicídios tem aqui em Linhares? Só para você que mora em Soretama se preocupar um pouco mais, tem três. Aí você pergunta, não, foram quatro, mas um é latrocínio. É assalto seguido de morte. Então não entra na conta do homicídio. Eu estou falando de homicídio. E Soretama está bem mais violento que a cidade de Linhares nesse ano de 2016. Ó, daqui a pouco eu vou contar mais a respeito de homicídios. Aqui teve redução, hein, em relação a janeiro de 2015. Eu vou contar tudo isso daqui a pouco. Se liga, o Ronda volta já. Estamos de volta. Eu tenho imagem de uma operação da polícia agora, foi nessa manhã, não é? Foi nessa manhã, dá só uma olhada. Tudo isso aí, ó, tem toca ninja, tem arma, tem celulares, olha a comunicação. Rapaz, o que me chamou a atenção aí? Tem até maquininha de cartão de crédito. Será que é cartão de crédito para comprar droga? Esse povo todo que foi preso aí, de acordo com a polícia, estava envolvido. Nós não temos o nome de quem foi envolvido, não? Mas essas são as imagens de uma operação da polícia. Outra coisa que me chama a atenção, dá só uma olhada. Quantos documentos e pessoas... A polícia não sabe ainda qual é o envolvimento dessas pessoas aí. Mas analisem bem. Quantos documentos... Tem cartão de crédito, olha lá, ao fundo. E muitas carteiras de identidade, o RG. E aí, dinheiro, olha a ostentação do tráfico de drogas. A polícia acredita ter tirado de circulação na manhã desta quinta-feira traficantes que estavam agindo no bairro Interlagos. Tudo isso que você está vendo aí foi tirado de circulação no bairro Interlagos. Está vendo essas notas de 20 aí, aquelas que estão separadas no canto do vídeo? Essas notas são falsas. Por isso que elas não estão no meio das notas, das outras notas aqui da contabilidade do crime, separadas porque são falsas. Ou seja, atenção comerciantes, tem notas falsas circulando por aí. Então, esse material está todo lá na 16ª Delegacia Regional, operação que terminou por volta das 13 horas de hoje. Agora, eu falei agora há pouco de homicídio, né? O delegado André Jareta vai conversar comigo. Ele conversou e falou sobre a redução no número de homicídios. Gente, é uma notícia muito importante para a cidade de Linhares, porque conviveu no ano passado com 80 homicídios. 80 homicídios é muito para uma cidade com um pouco mais de 150 mil pessoas, não é? E eu tenho os detalhes agora, põe no ar. Finalmente, uma boa notícia das polícias de Linhares para a população, que já não aguenta mais informações sobre diversos crimes, entre eles o de homicídio. O mês de janeiro foi menos violento em relação ao ano passado. Na Delegacia de Crimes contra a Vida, esse é um resultado a se comemorar. O delegado da pasta confirmou os números, que já são oficiais. Felizmente, conseguimos reduzir a estatística. Apesar de, desde o início do ano, já trabalhávamos para isso, o resultado começou a chegar em meados e final de 2015 até a presente data. Felizmente, tivemos a redução drástica. E isso é um resultado do nosso trabalho, que nos deixa muito felizes. No ano passado, foram 80 homicídios. A maioria, como autoria conhecida e muitas prisões, acusados que foram presos, revelaram os mais variados motivos para tirar a vida. E um detalhe, o que mais se repetiu é visto como motivação fútil. Mas o que contribui para a redução está bem claro para o delegado André Jareta. A contribuição da sociedade, da população, é essencial. Isso, inevitavelmente, contribui, nos auxilia para o bom resultado. E a parceria que foi empregada aqui em Linhares, entre as polícias, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, a guarda municipal, que tem colaborado. Então, todas as instituições que trabalham na segurança pública, em prol da segurança pública, se uniram para melhorar o cenário da cidade. Felizmente, agora estamos tendo resultado. O trabalho em conjunto envolve a polícia militar, civil e rodoviária federal, além da guarda municipal da cidade. Um por todos e todos por um. Como resultado, a polícia nunca apreendeu tanta droga. Vários quilos de maconha, cocaína e crack foram tirados de circulação. A investigação policial concluiu que, quanto mais prejuízo no comércio de entorpecentes, menos vítimas de mortes violentas apareceram. O delegado disse que espera um ano marcado por muito trabalho para continuar reduzindo os números. Ainda é muito cedo para a gente fixar esse diagnóstico. Agora, a polícia está fazendo a parte dela. Estamos trabalhando arduamente, todos os dias. A sociedade tem acompanhado as prisões, as apreensões. E esperamos não parar. Esperamos que possamos continuar e que a população continue e, cada vez mais, confie e colabore com o nosso trabalho policial. A população teve participação especial em todas as prisões do ano passado e apreensões. A polícia civil reiterou que os moradores são os principais combatentes do crime. E lembra os telefones de contato. Em questões de urgência, sempre o ideal é o 190 que a polícia militar faz esse trabalho preventivo. Tem o disco de denúncia da Secretaria de Segurança, que é o 181. Quando a pessoa não quer se identificar, pode passar a informação com segurança para que nós possamos posteriormente verificar. E eu sempre digo que a delegacia está de portas abertas. Quando a pessoa tiver alguma informação, pode vir aqui, nos procurar, que será bem atendida. E o que nós queremos é auxiliar a população e deixar a cidade mais segura. Pois é, agora eu vou dar uma quebrada nessa história de polícia. Você quer voar, estar em aeronaves modernas? Claro que nós dependemos de um aeroporto aqui na cidade. E olha que tem muito tempo que nós estamos falando de um aeroporto muito maior, para receber aviões com uma carga muito maior, com uma capacidade muito maior. E me parece que tudo isso vai ser possível, não é? Eu tenho a repórter Juliana Dias falando sobre isso. Põe no ar. Não é de hoje que a ampliação do aeroporto de Linhares é só promessa, não sai do papel. Mas agora, após anos de espera, o linharense já pode começar a pensar a planejar viagens aéreas. Podemos anunciar para o linharense, para o povo capixaba também, principalmente para o norte do estado, que agora é uma realidade. Foi agora, aproximadamente 25 dias, foi feita a licitação da pista, a empresa vencedora, a empresa capixaba, a madeira. A previsão é de que a empresa que ganhou a licitação comece as obras de reestruturação do aeroporto nos próximos meses. Só estamos dependendo das licenças ambientais, dessa nova ampliação. Acreditamos que até março ou abril é o mais ou menos que já combinamos, desde montar e cantar de obra e já iniciar a obra da parte da pista. Quanto à parte do terminal, que é outra parte, o terminal de embarque e desembarque de passageiros, com 2.160 metros quadrados, é praticamente o mesmo terminal que hoje em Vitória. Nós teremos esteiras para bagagem, para todos terem um terminal de conforto. Entre as modificações estão a ampliação da pista, reforço na sinalização e ampliação do terminal de embarque e desembarque de passageiros. As obras de ampliação daqui do aeroporto de Linhares foram orçadas em 40 milhões de reais. O investimento será possível através de um convênio entre os governos municipal, estadual e federal. Depois que as obras forem concluídas, o aeroporto terá capacidade de receber aviões de grande porte, com até 340 passageiros e também voos alternativos, regionais e de carga internacional. O representante da Federação das Indústrias na região comemorou o anúncio das obras. Um aeroporto funcionando em Linhares, no norte do estado, é muito para nós precisão. Isso faz alavancar o desenvolvimento. E a área portuária que está todo mundo esperando, tem definições de portos aqui e ali. Se pelo menos ampliar, abrir os portos de Aracruz para escoar melhor os nossos produtos, isso vai alavancar muito o norte do estado. O aeroporto, depois que estiver operando, vai gerar rendas de cerca de um milhão de reais por mês. Outras obras que também fazem parte da expansão, como hangares, áreas de abastecimento de aeronaves e a nova sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros, estão em fase de licitação. A previsão é de que as obras fiquem prontas em 2017. Então é isso, tomara que venha. Eu fico aqui na torcida, não é? Me parece que já tem voos programados aí quando já tiver essa operação, quando essa operação já estiver aqui disponível para quem gosta de viajar aí nesses aviões modernos. Já tem para Porto Seguro e Rio de Janeiro. Eu acho ótimo, isso é muito bom. Ó, daqui a pouco de volta com outras informações. Perde não, Honda volta já. Olha aí, de volta com esse terceiro bloco do Honda na TV. Gente, você já procurou tirar sua carteira? O preço está mais salgado, não é? Está muito salgado o preço. E aí tem muita gente reclamando também desse preço. Só que um preço que foi aumentado por causa do chamado simulador de trânsito. É uma ótima ferramenta. Agora as autoescolas, tem esse cascalho? Será que tem? Tem esse din-din para comprar esse equipamento aí? Por isso as carteiras ficam mais caras. Só que o uso desse equipamento agora já é obrigatório, não é? Vamos chamar essa matéria? Põe no ar. Parece um videogame, mas é preciso concentração. E do mesmo jeitinho como se estivesse no trânsito. O simulador de direção agora é obrigatório nas autoescolas desde o dia 1º de janeiro. Para quem vai tirar a carteira de habilitação categoria B. E o aluno vai ganhando segurança. Quando eu for para a rua vai ser bem mais prático, bem mais fácil. Eu já vou sabendo algumas noções de trânsito. O problema é que está difícil encontrar esse equipamento nas autoescolas. Dos 252 centros de formação de condutores do Espírito Santo, apenas 5 têm o simulador. Mas esse número poderia ser maior. 25 empresários do estado encomendaram o equipamento de uma mesma empresa, mas não receberam. É o caso de Marcela. Ela comprou o simulador em janeiro de 2014 no valor de R$ 34 mil. Além disso, fez várias adaptações na autoescola para instalar o equipamento. Mas até hoje, nada do produto. Dei uma entrada de R$ 5 mil. Fui pagando prestações de R$ 5 mil. Quando faltavam duas prestações, eles ligaram pedindo para pagar o frete. E eu paguei o frete e nada do simulador chegar. Com isso, não paguei as seguintes. Eles ameaçaram colocar o número no SPC Serasa. Eu parei. Falei, não quero mais o simulador. Eles não têm para entregar. Na página do fornecedor nas redes sociais, sobram reclamações. São vários comentários de donos de autoescolas do país reclamando que compraram o equipamento e não receberam. O presidente do sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado também está na mesma situação. Aguarda, desde 2014, a entrega de dois simuladores. Um investimento de R$ 70 mil sem retorno. Ela alega que não teve condições financeiras para concluir a finalização dos equipamentos. Uma hora ela está sendo prejudicada pelas alterações da resolução também, assim como os CFCs. A autoescola que não tiver o equipamento não pode dar início ao processo de habilitação do candidato. E diante da dificuldade, o sindicato pretende derrubar a resolução. Nós pretendemos derrubar, e no nosso entendimento hoje, como proprietários de CFCs e como entendedores da lei de trânsito, nós entendemos que esse simulador seria bem aceito se ele fosse facultativo nesse momento. Nós estamos passando por um momento de recessão no país. Nós não podemos ser prejudicados por uma determinação do Denatran, aonde ele bota obrigatório a utilização do equipamento, que nós entendemos também que não tem eficácia na redução de acidentes. Mas o Detran informou que não pode mudar uma legislação federal. Mesmo assim, vai tentar encontrar uma solução para o problema. O Detran está tentando dialogar com o Denatran para tentar expandir esse prazo para o cumprimento. Porque aqui, no caso particular aqui do Estado do Espírito Santo, dos 252 CFCs que são credenciados, apenas 5 estão com os simuladores. E dos demais que tentaram comprar, a empresa fornecedora, por algum motivo, não conseguiu cumprir o contrato. Então, você observa que há um problema bastante complexo para os CFCs resolverem. E o Detran tem que tentar ajudar para não haver a descontinuidade da prestação de serviço para o cidadão capixab. Pois é, então é muito importante ter o simulador, sabe por quê? O número de acidentes é muito grande, principalmente na Grande Vitória. Eu que andei muito na Grande Vitória, nesse ano de 2015, eu já vi várias ocorrências, muitos abalroamentos. Ficavam os prejuízos, mas também tinham as vítimas. E o número só cresce, não é? Vou chamar a minha reportagem de Vitória para essas informações. Põe no ar. Caroline caminha com dificuldade, precisa da ajuda das muletas. A jovem foi atropelada numa das principais avenidas de Vitória. Estava na calçada, esperando a vez do pedestre, quando foi atingida por um veículo. Eu acordei na UTI perguntando o que eu estava fazendo no hospital. Depois minha mãe chegou e me contou que eu tinha sofrido um acidente saindo do trabalho. E que foi muito grave, tanto que eu tinha quebrado a perna, o braço, ela foi me falando. E eu fui ficando cada vez mais assustada, porque eu não lembrava de nada do acidente. Nada, 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 nada. Mas Caroline é apenas um exemplo. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o número de vítimas do trânsito na Grande Vitória saltou de 10.600 em 2014 para 11.243 em 2015. No último ano, 222 pessoas morreram. A maior parte dos acidentes acontece na capital. A imprudência e a falta de atenção ainda são as principais causas. Apesar do aumento do número de vítimas, a quantidade de acidentes de trânsito na Grande Vitória diminuiu. passou de 24.700 ocorrências em 2014 para 21.700 ocorrências em 2015. Os dados chamaram a atenção da Polícia Militar. Não tem sentido você diminuir o número de acidentes e aumentar o número de vítimas, tanto fatais quanto parciais. Isso é algo a ser, tem que ser estudado. A gente acha que está acima da nossa capacidade especificamente de fiscalização. Então a gente vai pedir apoio a outras instituições para análise com a gente, a parte de engenharia, a parte de saúde, a parte de comportamento e a parte de fiscalização, para tentar entender esse fator. O número de acidentes envolvendo condutores embriagados também caiu. Eram 485 em 2014 contra 351 no ano passado. Já o número de motoristas flagrados sob o efeito de álcool aumentou 45%, números que refletem as mudanças nas formas de fiscalização. Nós inserimos aquela abordagem que a gente chama itinerante, que a viatura não fica mais parada no local, ela fica rodando, abordando os condutores que já estão dirigindo, os policiais em bares, sem a farda, observando quem vai sair. Muito mais importante do que provavelmente a notificação, a abordagem, as pessoas imaginarem que isso pode acontecer, eles acabam restringindo o consumo do álcool, ou o mais comum que a gente vai encontrar hoje, que é geralmente a namorada, a esposa, que ainda é o mais comum dirigindo o veículo. Está vendo aí? Se o número aumenta, é claro que tem que cobrar na hora de tirar a carteira. E quem vai pagar o pato realmente é o povão de novo, mais uma vez, pagando essa história do simulador lá atrás, que nós já falamos. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se o sublime Deus permitir. Um abraço, até lá, tchau, tchau.